No Recife, o dia foi de preparação para receber os corpos de Eduardo Campos e dos assessores que estavam com ele no avião que caiu na última quarta-feira em Santos. A repórter Selma Dias está em frente à sede do governo de Pernambuco, onde será realizado o velório e traz as informações. Boa noite, Selma. Catiúcia, boa noite, boa noite a todos. O corpo de Eduardo Campos e dos assessores que morreram no acidente devem chegar na base aérea aqui do Recife em no máximo uma hora. Mas antes de virem para cá, para a sede do governo, onde vai acontecer o velório, os corpos devem percorrer no mínimo 11 bairros aqui do Recife até chegarem aqui. Esse percurso deve demorar em média três horas. Portanto, o velório só deve começar no início da madrugada. Nessa estrutura montada aqui em frente à sede do Palácio do Governo, deve acontecer a Missa Campal em homenagem aos mortos. Essa missa está programada para as 10 horas da manhã deste domingo. Naqueles três pontos reservados ali, os caixões devem ficar. E o público vai poder passar bem pertinho aí para dar então o último adeus a Eduardo Campos. Toda a estrutura já foi montada, os telões, as ruas isoladas e a segurança bastante reforçada. E como nós vimos nas imagens, o público aqui é grande. As pessoas não param de chegar, homenageando Eduardo Campos, né? E aguardando a chegada dos corpos. E foi assim durante todo o dia. Aos poucos, o espaço vai sendo ocupado. Bastou a notícia de que os corpos deixariam São Paulo rumo a Recife para que mais pessoas começassem a chegar. Aos 74 anos, Manuel acordou cedo para prestar a última homenagem a Eduardo Campos. Acordei cedinho, tomei meu café, troquei de roupa e digo agora vou lá para o palácio. Só sai nas últimas. É o coração da gente que pede. Eu não queria nem que ele fosse em carro, fosse na mão da gente. Teve gente que veio de muito longe, de Exu, no agreste pernambucano. A Milton percorreu mais de 500 quilômetros só para mostrar um Eduardo Campos que ninguém conhece. Eduardo Campos era um seguidor do Rei do Baião. Esteve presente no centenário do reio, se divertiu bastante. E Eduardo Campos fazia de tudo para não apagar as chamas do Rei do Baião. Por isso que eu vim fazer essa homenagem ao nosso ex-governador. Nas paredes externas do Palácio do Campo das Princesas, os grafiteiros desenham a imagem do homem que, para eles, deixou saudades. A gente veio fazer uma homenagem a Eduardo devido ao valor que ele tinha como pessoa para a gente. Um cara que era um exemplo como família e tal. Além do apoio ao grafite que ele sempre deu. Na casa da viúva Renata Campos, o movimento foi intenso. Políticos e autoridades não paravam de chegar. Solidariedade que ultrapassa as barreiras políticas. Nós sempre nos respeitamos. Eduardo tem uma liderança muito forte. Exercia com muita, eu diria, com muita força essa liderança. E tinha uma capacidade também de diálogo. Diria que são muito pequenas as divergências. Porque olhando a dimensão dessa perda, essas coisas ficam muito pequenas. Quer dizer, na vida política, como de resto na vida, encontros, desencontros, ocasionais. Católico como Eduardo, Antônio Carlos canta e se emociona ao lembrar do acidente. A gente perdeu a grande esperança. A Recife perdeu a grande esperança que foi ele. Ele fez muito pelos pobres. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. A gente perdeu a grande esperança que foi ele.